Oi meninas, hoje o dia vai ser muito especial, eu estou preparando um piquenique surpresa de férias e eu estou separando coisinhas bem gostosas para poder levar, as meninas ainda não sabem bom, eu vi que eu tinha aqui uma saladinha de pote, dessa com pãozinho que eu já ensinei a fazer no canal eu já vou deixar separadinho para poder levar e eu quero escolher algumas frutinhas aqui para fazer suquinho e também estou querendo fazer saladinha, o que vocês acham? eu gosto muito de saladinha de fruta com leite em pó, um pouquinho de canela e a gente também pode levar o leite condensado, porque eu vou levar uma bolsinha térmica vou separar frutinhas, vou levar uva, também pera, tem maçãzinha, maçãzinha eu vou levar mais aqui porque eu vou levar para a saladinha e eu também estou querendo fazer uma vitamininha e suco então vamos pegar mais aqui, moranguinho, eu acho que tem mais moranguinho na minha outra fruteira aqui temos mais de frutinhas gostosas, tem mamãozinho, tem o abacaxi hum, que tal suco de abacaxi com carambola? deve ter carambola na minha outra fruteira, vou dar uma olhadinha lá bom, aqui estão todas as frutinhas e como eu disse para vocês, o sabor escolhido do suquinho para o piquenique vai ser abacaxi com carambola todas as frutinhas estão lavadinhas, então já vou colocando a carambola, vou colocando bastante aguinha porque vamos precisar fazer um tantão de suquinho para durar o dia todo, enquanto as meninas brincam então eu vou deixar essas outras frutinhas que eu separei para a nossa salada e depois eu vou ver se eu tenho alguma outra para incrementar uma saladinha, ficar bem gostosa vamos dar uma picadinha nesse nosso abacaxi, porque nós vamos usar a metade de baixo aqui pronto, colocamos e agora para finalizar o nosso suquinho, só falta colocar a suquinha a gente tapa bem aqui, o nosso líquido de carambola que coloca para bater muito bom e o nosso suquinho já ficou prontinho, já podemos colocar ele numa garrafinha e nós já temos pronto o suquinho do piquenique olha só, humm, que cor maravilhosa que ficou mas esse abacaxi estava muito docinho e gostoso e maduro também agora vamos tapar, vou deixar de ladinho, lá na geladeira enquanto eu ainda não preparo as outras coisinhas que faltam, né? para ele ficar bem geladinho mamãe, aqui está a cestinha, ela vazia, já é pesada deixa a mamãe te ajudar, filha mamãe, você vai no mercadinho? não, minha filhinha, a mamãe não vai não mas deixa a cestinha antes no mercadinho ela também serve para outras coisinhas você vai na casa da vovó levar um monte de coisa gostosa para ela? também não? então, mamãe, eu já estou bonitinha, arrumadinha, eu quero ir onde você for filhinha, se eu te contar um segredo, você guarda ele não conta para as suas irmãzinhas, só até de tarde? é... eu posso? nós vamos fazer um piquenique filhinha, filha, o que a mamãe falou? ai, mamãe, eu fiquei muito empolgada mas e elas não vão saber desde que parte a hora da gente sair? aham, porque senão elas vão ficar com você, ansiosa tá bom, mas eu posso falar para todo mundo se arrumar bonitinho para a gente brincar? claro que sim, é bom que todo mundo já fica arrumadinho boa ideia, filha meninas, filha meninas, vamos arrumar então, meninas, eu pedi a minha filhinha para poder trazer aqui a nossa cestinha porque tem algumas coisinhas que eu já quero guardar então, eu vou levar uma papinha salgada e uma papinha doce essa daqui de banana com doce de leite para os menãozinhos, né? porque vocês sabem como eles são eu vou ter que fazer tete também também vou levar nutella, que não pode faltar nutella é uma delícia, já pode ficar aqui na nossa cestinha acho que eu vou colocá-la aqui mais do ladinho então ela tá bem gorduchinha então, já temos essas coisinhas que vão também tava pensando em levar manteiguinha essa manteiguinha é bem gostosa e tô querendo levar leitinho que as meninas beberem eu tenho leitinho aqui no meu armário então, esse leitinho que é muito gostoso e as outras coisas eu já vou preparar então, vou deixar agora a nossa cestinha já tá mais ou menos arrumadinha com um pouquinho a coisa vou deixar ela aqui de ladinho para que nós possamos fazer o restinho das coisas então, como eu disse pra vocês meninas eu vou ter que levar dois tetezinhos para a pincelinha e para o Kiki tava pensando em levar um tetezinho desses mais simplesinhos que é só açúcar e leite mas que é o favorito deles então, já coloquei aqui a suquinha agora eu vou colocar leitinho porque vocês sabem bem capaz de tirar uma sonhaquinha lá então, eu já quero levar todas as coisinhas que eles gostam eles vão me estranhar, não chorar e iria brincar e aproveitar porque o parque hoje olha, eu não tenho nenhuma coisinha aqui eu vou ter que coisar aqui com um garfim deve tá pra lavar ó, os meninos levaram o parque hoje tá muito gostoso e eu separei um lugarzinho lá pra nossa turminha então, ó bem pertinho assim do lago para os meninos brincarem jogar bola e vai ser uma tarde bem gostosa já que todo mundo foi pra colônia de férias voltaram e eu não fiquei um pouquinho com as minhas filhinhas lindinhas então, ó misturei aqui com o garfinho vou deixar ferver mais um pouquinho e já já tá prontinho o tete ficou pronto bem gostoso e com aquele cheirinho de tetezinho gostoso da mamãe agora eu já coloquei aqui o da Priscilinha e vou colocar o do Kiki e já vou deixar ali do ladinho pra já já a gente colocar na cestinha também meninas eu acho que todas as coisinhas gostosas que eu quero levar não vai caber na cestinha mas vamos tentar ó separei também aqui esses marshmallows gostosos que todo mundo adora eu vou deixar do ladinho ficar a cestinha vai ter que ir bem lotada né então, pros pequenos eu fiz o TT e agora eu vou cuidar da saladinha de frutas que é bem gostoso e também tô querendo separar uns biscoitinhos deliciosos que a vovó mandou hum nós temos aqui muitas opções de biscoitos eu tenho esses biscoitinhos que foram eu que fiz com receitinhas bem gostosas ensinei tudo aqui no canal pra quem não viu ainda é só procurar aí na playlist de comidinhas então eu vou mostrar os outros biscoitinhos também que eu tenho que são bem gostosinhos hum, olha que delícia também tem essa outra opção que são esses biscoitinhos recheados na verdade biscoitões porque são bem grandões tô querendo levar porque são grandões e as meninas vão comer e aí vão ficar saciadas muito mais rápido tenho aqui também um sanduíche de Nutella mas como eu vou levar Nutella eu não vou levar sanduíche eu vou até separar aqui pra minha filhinha poder comer a de Gigi porque o que não falta é pra mim aqui querendo comer Nutella temos biscoitinhos de coração da vovó tenho o Weifler também então eu estou na dúvida todos os biscoitos são recheados aqui também temos recheio de goiabinha e tem recheio de doce de leite olha só qual deles eu levo ou eu levo um pouquinho de cada eu acho que eu vou levar um pouquinho de cada no meu potinho nessa marmitinha aqui que eu uso para as meninas de lancheira então tem a divisória só esses super biscoitões que eu vou ter que colocar em outro lugar porque eles não vão caber aqui aqui eu estou colocando de um lado wafer tem de chocolate e tem de Nutella e também tem de coco bem gostoso wafer aqui biscoitinhos da vovó eu adoro esses biscoitinhos olha que delícia minha amiga então vamos colocar todos porque todo mundo adora eu estou levando bastante coisa mas ainda tem a saladinha de fruta vou levar esses aqui ó bem gostosinhos e vou levar esses aqui também com o recheio de goiabinha e o biscoitinho de leite condensado então será que vai caber tudo eu acho que esses gorduchos aqui eu vou colocar junto com esse então eu acho que já está bom aqui podemos tapar e pegar uma outra vasilha para esses grandões aqui agora sim meninas nós temos todinho para o piquenique inclusive o nosso suquinho que está falando de geladeira está bem geladinho então os biscoitões estão aqui embaixo eu tenho a salada de fruta coloquei leite em pó e canela falei de levar o leite condensado mas assim acho que vai ficar mais saudável e mais gostoso nossos biscoitinhos aqui separei pizza também picadinha minha filhinha que ela adora então está aqui já a pizza e essa saladinha de pão aqui com bastante recheio gostoso uma delícia que tem presunto tem mussarela e agora vamos colocar tudinho na cestinha e ver se vai caber eu até tirei esse docinho que a gente tinha separado para poder caber tudinho e eu ajeitar tudo primeiro então aqui vai o suco do lado porque vai ter que ficar em pézinho vamos colocar potinhos menores aqui vou colocar em cima da manteiga do lado de cá vai ficar muito bom bem assim temos um outro potinho menor que são os do biscoito olha coube direitinho vamos ver se vai fechar um pouquinho senão vou ter que pegar uma outra cestinha auxiliar mas cestinha de piquenique vai super cheia mesmo e agora eu vou tirar esse TT e ver se a gente consegue colocar aqui aqui e a Vicky vai super cheio e eu vou ter que arrumar um lugar para o TT vou ter que levar olha só como ficou cheia essa cestinha então os TTs ficaram aqui em cima vou ter que colocar em uma bolsinha separada mas nossa cestinha de piquenique ficou assim super lotada agora eu vou encontrar a nossa turminha para poder fazer o piquenique bem gostoso antes mais a gente nem chegou no tarde a gente pode brincar e correr pode sim a mamãe já vai arrumar aqui já colocou a clarinha do piquenique e vou arrumar para vocês quando vocês quiserem vir comer é só falar com a mamãe tá bom entretanto pode correr por hora né nada não pode não a gente não sabe nadar e se mais a gente trouxe o TT trouxe o TT e um monte de coisas gostosas tá bom vai lá brincar com o Kiki entretanto e agora sim nossa essa cestinha tá muito pesada essa dinha do brincilinho senão vai cair aqui em você bom eu gostei de trazer todas as coisinhas do nosso piquenique mas tá tudo aqui vou deixar as meninas bancarem bastante e depois a gente vai comer né e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda bem que eu lembrei de trazer o meu pratinho, porque da última vez eu entornei, olha só, suquinho até na minha toalhinha, porque essa garrafinha ela entorna um pouquinho. Então é muito bom a gente trazer assim, ó, o pratinho pra não entornar nadinha. Tá vendo? Filhinha, aqui o seu suquinho. Hum, loucada, mamãe, eu tô adorando o lanche pequenite. Hum, suquinho tá muito gostoso. E nenhuma das suas irmãzinhas até agora não veio comer, né? Daqui a pouquinho todo mundo fica com fome, hein, mamãe? É porque eu sinto mais fome que todo mundo. É, a mamãe sabe. Então vamos continuar lanchando? Vamos, vamos! O videozinho acabou, mas é diversão não. Amanhã tem vídeo novo no canal. Então vamos ajudar o canal deixando o seu gostei, compartilha esse vídeo com a sua amiga, chama todo mundo pra brincar nas férias com a gente. E todos os dias também. Não vou brincar muitão aqui. Não se esqueça de se inscrever se é parte da turminha. Todo mundo que faz parte da turminha, deixa o gostei e o canal, né? Um abraçinho, um abraçinho de coração. Tchau, tchau. Até amanhã.